de vocês. Amanda tá presente? Amanda? Amanda não. Erineide Lima está presente, coloquei. Gilberlande está presente, coloquei. Uli Marques está presente, já coloquei. Isabel Cristina está presente? Isabel? Não. Ivoneide Pereira está presente, coloquei ela, que é Neide ali. É isso, Neide? Ok. Jainara, eu coloquei, está presente. Janaína Barbosa está presente? Janaína? Não. Janaína Cosme está presente? Não. Jéssica Dando está presente, coloquei aqui também. Agatha ainda não entrou, né? Agatha está presente? Não. Agatha deve estar no Instagram. Eita, menina. Jussiara está presente. Jussi Lene hoje está presente. Estou. Jussi Lene Rodrigues. Pronto. Catiusi? Não. Larissa Caroline, eu vi que está presente. Lidiane? Não. Manuela e Flores? Ainda não. Márcia Bandeira, eu sei que está presente. Deixa eu ver quem mais. Maria e Desuíde, já coloquei presente, que é deusa. Maria e Wilma, estou vendo ela... Maria e Wilma, estou vendo ela aí quietinha. Mirielle, já coloquei a presença. Priscila, coloquei a presença. Raiane Soares, coloquei. Renata e Valdenice. Está presente, Valdenice? Não, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. No final, eu faço novamente. Acabei de colocar a sua, Amanda. Acabei de colocar a sua presença também. Deixa eu só disponibilizar aqui minha tela. Só disponibilizar aqui minha tela para vocês. Gente, vocês viram aí a oportunidade de emprego, né? Como a gente já tinha até comentado aqui antes, que postaram aí. Então, já façam, organizam o currículo de vocês. Quem não tem currículo, eu indico vocês procurarem professor Márcio, certo? Para vocês estarem aí buscando as informações de como montar o currículo de vocês ou editar, caso alguém já tenha, né? E mandar, gente, as vagas de emprego. Estou vendo muita oportunidade aí. E aí é o tempo de vocês estarem aí, quem precisa, né? Quem está aí desempregado, precisando, já aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo e mandar os currículos de vocês, ok? Então, não percam a oportunidade, de jeito nenhum. Fiquem atentos. Eu vou colocar aqui o slide e vocês vão me informar se vocês estão visualizando ou não. Só um minuto. Vou colocar aqui. Estão conseguindo ver aí da casa de vocês? Ok. Ok, tudo bem? Ok. Ótimo. Gente, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma aula, né? Nossa, maravilhosa, nessa segunda-feira, dia 19 do 4. É um prazer pra mim estar com vocês. Eu adoro a energia de vocês, né? A gente tem... Sempre que a gente se encontra, todo mundo aqui, a gente consegue render bem, porque vocês têm uma energia muito boa. E aí, o cansaço vai embora e a gente consegue renovar as energias pra dar aula pra vocês novamente, né? Nós iremos dar continuidade ao livro de cosméticos e perfumaria, né? Então, nós iremos trabalhar aí o capítulo 5 do material de vocês. A página do livro é a 32. Então, quem quiser aí, né? Já ir abrindo aí o seu material, que gosta de acompanhar com o livro. Eu até indico vocês estarem acompanhando com o livro, que é uma forma de vocês se sentirem bem seguras aí nos conteúdos, né? Porque tudo vai tirar do livro de vocês. Então, tem uma forma de vocês acompanharem aí com bastante facilidade. Hoje, nós iremos falar de um assunto que eu adoro, que eu amo falar, que é cuidados com a pele, né? Com a pele facial. Vamos falar também sobre o envelhecimento. Deixa eu só liberar aqui que tem um aluno querendo entrar. Catiúce, seja bem-vinda. E aí, a gente vai falar sobre... Nada, a gente vai falar bastante aí sobre esses cuidados, né? Eu sei que vocês aí arrasaram na aula passada. As alunas que participaram aí, né? Eu fiquei assim, de boca aberta com as performances de vocês, né? Até quem é tímida falou, né? Maria Wilma, que é tímida. As outras alunas aí, Valdenice, que é super envergonhada. Mas, deixou a vergonha de lado, né? E colocou aí, brilhou bastante, né? Janaína, seja bem-vinda. Senti falta de algumas alunas aqui, né? Como eu sempre sinto quando vocês faltam. Mas, deixou feliz por já estarem aqui presente conosco hoje, né? Então, vamos começar o nosso assunto agora mesmo. Janaína Barbosa, que acabou de entrar. Como todo mundo disse que visualizou... Boa noite, professora. Boa noite. Como todo mundo já visualizou aí, vamos começar passando aqui. Gente, semana passada, o que foi que vocês lembram que a gente aprendeu? Alguém pode dizer aí o que foi que a gente aprendeu no conteúdo passado? E aí? E aí? Deusa vai falar, Deusa? Aprendemos sobre formas cosméticas sólidas. Isso. É suspensão. Isso. Pomada. Exatamente. Exatamente. E aqueles batons distintos, aqueles... Isso. Os tipos de graus, né? Os detalhes de grau, de grau 1, grau 2. Grau 1, grau 2 foi a aula da primeira aula. Batos de qualidade, composição. Hum, isso. Exatamente. Ah, é, composição, porque eu anotei tudo na mesma página. Mas muito bom que vocês estão lembrada. Isso é importantíssimo. Dona Ágata, seja bem-vinda. Atrasadíssima, senhorita. Professora, só 15 minutos. Só 15, não. 18 aqui no meu relógio, viu? É. 18, viu, Ágata? 18. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Gente. Obrigado. Então, vamos lá, né? A gente falou, como o Deusa falou, aí citou, a gente conheceu as formas cosméticas, né? A gente viu que de cada produto cosmético existe sua forma diferente. A líquida, a semissólida, a suspensão, né? As sólidas e entre outras, né? A gente também viu aí sobre os estudos, né? De estabilidade que a gente viu que todo produto passa por várias etapas. Nada é tão feito assim aleatório, né? E aí, hoje, nós iremos aprender sobre a pele, minha gente. Sobre as características de a pele, sobre os cuidados, né? E até mesmo sobre alguns aspectos de envelhecimento. Tem um assunto aí que eu adoro comentar com vocês. Porque até quem não gosta da área da estética, mas pela questão de vocês se cuidarem, de vocês, quando estiverem trabalhando, saberem passar as melhores informações para os clientes de vocês, né? Eu costumo dizer que, às vezes, você nem... O cliente nem queria levar, mas você fala tão bem daquele produto, você sabe tão bem argumentar sobre aquele produto, que a pessoa finda levando só pela sua lábia, né? Então, o conhecimento sobre o módulo de cosmética é com essa intenção. De deixar vocês aí preparados para todas as áreas. Vocês irão aprender muita coisa daqui para frente ainda. Vocês irão... Quando vocês mudarem para o módulo de desenvolvimento, para o módulo de atendente de farmácia, que vocês vão ver muito sobre remédios, sobre isso, aquilo, outro. Então, a gente está preparando vocês para o mercado de trabalho completo. Aqui, a gente não deixa nada a desejar. Desde a área do cosmético, até mesmo a questão dos medicamentos, né? Então, a gente já vai iniciar com a pergunta, que eu tenho certeza que está na ponta da língua de vocês. Que é, eu queria saber qual é o maior órgão do corpo humano, né? Já que a gente viu isso no módulo passado. A pele. A pele. A pele, né? A nossa pele, exatamente. A nossa pele é o maior órgão do corpo humano. E nós sabemos que ela sofre a vida toda, né? Porque a pele, ela vai se modificando de acordo com seus hábitos, seus estilos, os seus cuidados, né? E aí, nós sabemos que a nossa pele, ela necessita de atenção como qualquer outro órgão importantíssimo. Da mesma forma que vocês cuidam do coração, do rins, do fígado, né? A gente precisa ter essa atenção com a nossa pele também. Quem tiver com o microfone ligado, eu vou pedir pra vocês só desligarem. E quando vocês precisarem falar, é só vocês ligarem novamente. Sem problema nenhum. Certo? Como vocês sempre fazem. Nós estamos aqui falando sobre esse órgão. Iremos iniciar, conhecer um pouco mais e falar um pouco mais. Apesar que vocês viram em anatomia o sistema tergumentar, né? Que é a pele. E aí, a gente vai conhecer ainda mais essas estruturas pra depois a gente falar sobre como cuidar dela. Certo? Então, nós sabemos que a pele, ela tem cinco funções primordiais para manter aí o nosso... Esse sistema em perfeito estado, né? E que também ajuda em vários aspectos do nosso organismo. Então, a função da pele é proteção, né? Ela é uma barreira protetiva. Então, ela protege que tudo do meu externo entre em contato direto com o nosso meu interno, né? Porque se a gente não tivesse a pele, a gente só tinha o músculo. Então, tudo que batesse diretamente ia entrar em contato direto com o nosso meu interno. E não seria de bom agrado, né? A nossa pele também é responsável pela termorregulação. Então, é ela quem faz aí a função de manter a nossa pele mais hidratada. E também em questões de temperatura, né? Quando vocês estão com calor, a pele de vocês automaticamente começa a produzir aí suor, né? Pra não desidratar, pra manter a pele equilibrada. Quando vocês estão com frio, automaticamente a pele de vocês começam a vazão a fechar, né? Fica mais... Aí, ela se dilata quando tá no sol, quando tá com calor, e ela faz uma vasoconstricção quando ela está com frio, né? Então, protege vocês aí em vários aspectos. E imunológica, porque nós sabemos que ela tem essa função também de proteger a nossa pele de micro... O nosso corpo de micro-organismos, né? Invasores, principalmente. Metabólica, porque é ela que trabalha aí e sintetiza a vitamina D dentro do nosso organismo. Então, a gente recebe os raios solares e a nossa pele, ela faz essa questão aí de sintetizar a vitamina D e mandar aí pro nosso organismo, certo? E ela também é sensorial, meus queridos e minhas queridas. Por quê? Porque tudo que a gente passa, a gente consegue sentir na nossa pele, né? Ela tem essa questão de nos dar com mais precisão o toque, o tato. Nosso tato é muito preciso por causa da nossa pele, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui essa caneta e eu consigo identificar que ela é mais lisa, que ela tem alguns detalhes, que ela é pontua. Tudo que eu consigo identificar é através do toque, do tato que a minha pele me dá essas informações, né? Da mesma forma também, por exemplo, quem nunca fez isso quando criança, né? Desligava a televisão e passava perto da televisão e os pelos, né? Ficavam todos arrepiadinhos aí, né? Ou se não, quando passa perto daqueles papéis transparentes que também conduz eletricidade e deixa aí a pele toda arrepiada. Então, a nossa pele, ela também contém essa função aí sensorial pra o nosso organismo, certo? Então, não esqueçam de forma alguma as cinco funções da pele porque eu pergunto em prova. Pergunto em prova, bem bonitinho. Gente, cite aí as cinco funções da pele. Aí vocês vão lá e citam, né? Que ela é metabólica, ela até trabalha com proteção e entre outros pontos aí que eu acabei de falar pra vocês, ok? Então, bote aí um asteriscozinho no livro de vocês, as funções da pele, tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Até então, tá tranquilo? Estão conseguindo me acompanhar direitinho? Sim? Sim! Ótimo! Adoro quando vocês dão esse feedback que aí eu consigo continuar tranquila. Gente, agora vamos falar um pouco mais sobre as estruturas. Vocês aprenderam, né? Lá em anatomia que a pele ela é dividida em três camadas. Alguém lembra quem são essas camadas? Epiderme, derme e hipoderme. Menino! Arrasaram! Exatamente! Né? São as três camadas aí. A derme, a hipoderme e a hipoderme, né? Ou o tecido conjuntivo. Ou... hipoderme, derme e hipo... Pronto! Agora a HGG. A derme, hipoderme e a epiderme. Então essas são as camadas aí da nossa pele, né? E cada uma com a sua função importantíssima que a gente vai falar um pouco mais sobre elas. E aí vocês estão extremamente afiados e eu gosto assim que tá tudo fresquinho na cabeça de vocês, né? E vamos iniciar pela nossa epiderme que a nossa epiderme ela é a primeira camada da pele e é a que a gente consegue ter contato que eu consigo tocá-la, né? Então a epiderme ela é avascular. O que é isso, professora? Na epiderme não passa vasos sanguíneos. Não passa, né gente? É tanto que às vezes quando a gente se arranha só assim, só um pouquinho tira um pouquinho da pele porém tira aquela camadinha fica branca mas não sangra. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? Por quê? Porque atingiu só a epiderme e a epiderme não tem vasos sanguíneos e aí não sangra porque não tem vasos sanguíneos então fica só branquinho. Nós temos a própria epiderme tem outras camadas que a compõem que é a córnea a granulosa a espinhosa e a basal. Então quer dizer, professora que cada camada ainda tem mais camadas que a compõem sim, certo? E a epiderme essas camadas ela se forma de acordo com o amadurecimento das células então nessa imagem aqui vocês vão ver que nós temos aqui os queratinócidos e eles vão mudando mudando até chegar a células mortas então essa pele que a gente consegue ter o contato a maioria das vezes é células mortas que servem aí de proteção também para manter a nossa pele segura então nós temos os pés e as mãos existe uma camada a mais que é a camada lúcida então se vocês observarem a palma da mão de vocês o tecido da mão é diferente do tecido do dorso por exemplo do braço e a dos pés do mesmo jeito por quê? porque nós utilizamos mais elas com movimentos de fricção lavando mais utilizando com mais frequência então ela precisa de uma camada extra ok? então essa é a função essa é uma das características aí da nossa epiderme que é a primeira camada da nossa pele nós temos a segunda camada que é a derme né? gente a derme ela é muito importante também por quê? porque a derme ela é como se fosse o núcleo ela é justamente a parte onde tem aí as principais funções da nossa pele então na derme está localizado aí o colágeno a elastina na derme onde produz aí o nosso pelo certo? nossos pelozinhos é produzido nessa segunda camada da pele os nervos sensitivos pra gente ter aquela sensação as glândulas sebáceas que é onde produz aí o sebo que mantém a pele hidratadas e também as glândulas sudoríparas que são as glândulas que fazem a gente suar né? então a derme é justamente ela tem todos esses componentes importantes e sem falar que a derme passa aí vários vasos sanguíneos importantes né? pra nutrir aí essa região então ela é extremamente e extremamente importante pacientes que tiveram queimaduras de segundo grau terceiro grau né? que perdeu aí um pouco dessa pele dessa camada a gente sabe que alguém aqui no grupo alguém aqui na turma tem uma grande queimadura? professora? oi falando de pele eu tenho um caso aqui em relação a minha filha ela desde bebê desde que ela nasceu assim quando ela nasceu ela não apresentou esse problema mas quando ela foi ficando tipo com um aninho dois anos ela começou a aparecer algo estranho na pele dela então então eu levei ela para vários dermatologistas mudavam de de produtos enfim até que eu fui para um especialista e foi feito vários exames nela e ele diagnosticou que ela tinha uma doença crônica sim na qual ela não tinha a lubrificação tipo que a lubrificação normal que a senhora falou aí de suar ela não tem a pele dela professora é extremamente seca 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 que ela fica lá no meu interior onde eu morava lá é muito frio quando a gente está lá ela chega a rachar o rosto quando é o lábio o lábio dela sangra ela não pode nem sorrir porque é muito aí deixa eu mostrar que eu estou com ela aqui deixa eu mostrar só como é mais ou menos olha aí se dá pra ver peraí deixa eu colocar aqui mais próximo pra mim ver tô vendo bem avermelhadinha porque tá saindo o foco deixa um pouquinho longe pra gente visualizar melhor eu tô vendo é a perninha dela é o braço não aqui é o antebraço dela sim e essa isso aqui isso aqui é grosso é grosso 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 ela tem a sensibilidade presente como assim tipo ela sente bem quando você toca ela consegue sentir leitinho sente sente né tem pelo normal tem tem aí é por todo o corpo aqui é na perna dela eu vi na perna vi bem mais irritadinha então tem tempos que tá horrível sangra o couro cabeludo dela discão a professora que parece que você botou farinha no couro cabeludo aí você faz algum tratamento aí o tratamento que ele me me passou é que ela não pode usar nem a não ser shampoo neutro é o sabonete tem que ser aquele dove o azul sim e o creme que ela usa pra pele aquele aquele nível o do azul também que é pra pele extra seca sim mas antes dela usar esses produtos ela teve que usar tudo que ela usava era manipulado shampoo várias coisas aí eu vou ter acho que próximo mês eu vou ter que voltar de novo com ela porque tá do pé a cabeça ela tem quantos anos? tu tá com? menina que mãe é essa são quatro professora são quatro professora eu misturo as bolas mulher pelo amor de Deus 17 17 menina 17 é que são muito próximo são muito próximo é 17 20 15 e 16 mulher só tu tem que ir é bom ela ir e é sempre bom ela ir pra um especialista mesmo porque a pele dela por aparentar ser grossa mas é uma pele sensível como ela fica vermelhinha com facilidade essa questão da pele dela vermelhinha pode ser até uma questão sensitiva dela ser muito sensível e qualquer coisa ela fica já com essas marquinhas e aí pode desenvolver dermatites ela já tem a pele sensível tanto que ela só usa coisas mais leves e aí existe alguns produtos que são muito bons muito bons mesmo que alguns especialistas passam vou dar um exemplo fisio gel não sei se ela chegou a usar mas o fisio gel é muito indicado pra peles bastante ressecadas porém ele é o que? é um creme? é um creme é um creme de hidratação e vende na farmácia ele ele é muito indicado pelos dermatologistas por isso que eu perguntei qual foi os cremes que passaram a maioria foi manipulado dela né foi existe casos que eles passam muito fisio gel para dermatites e pele bastante ressecada então é um dos que pode né tem outros que são muito maravilhosos e a indicação é ir no dermatologista para fazer o acompanhamento dela bem certinho porque como ela tem 17 anos ela é uma adolescente então isso também pode atrapalhar na autoestima dela né e aí e também para não evoluir porque casos assim minha gente pode evoluir pele é uma coisa que a gente tem que o controle e no couro cabeludo dela tipo é tipo como ele muda de fases tipo tempo está tipo seco que ela faz assim e consegue sair mas há tempos que fica criando que descama chega levanta assim no couro cabeludo ela não teve nenhum diagnóstico só a questão da pele grossa mesmo ele disse que era crônico o que ele falou para mim foi assim que era crônico que com o passar do tempo como a pele ela ela ia crescendo né a pele ia sempre se modificando ia ficando um pouquinho mais resistente e ia melhorando gradativamente mas assim eu percebo que agora eu tenho que ir urgente porque está ficando muito feio tipo assim fica aquelas manchas tipo tipo cicatrizes e assim tem que investigar porque como também faz até descamamento do couro cabeludo dela é bom é bom investigar é bom ver direitinho porque aí banho de mar banho de piscina as unhas as unhas gelam como é é normal normal não tem nenhum descamamento na unha não tem não gente é bem interessante sempre vocês falarem né dar esses exemplos porque é uma forma da gente se basear mais cientificamente pele muitas pessoas acham que aparecem umas manchinhas ah é só a micose ou se não é só uma irritação ou coisas que a gente acha que é boba a gente precisa cuidar o quanto antes né existe algumas patologias de pele oi licença eu acho que isso aí é o meu caso sabe há uns três meses aí atrás começou a aparecer umas manchinhas vermelhas em mim e eu achava assim não é nada não vai passar e nada dessa manchinha vermelha desaparecer aí ela foi se expandindo ao longo do meu tronco sim e começou do nada a coçar coçar bastante aí eu perdi a paciência e fui no derma diga aí o que é minha filha pitirias e rosa olha aí olha aí tem me dado tanto do trabalho que eu não sei não quanto mais medicação eu tomo antialérgico o dela coça muito colega também ela disse que ela disse que tem horas que ontem mesmo ontem teve uma parte do antebraço que quando fica muito é fissurado assim tipo fica tipo como que tá é rachando né isso aí ontem ela botou tipo um uma gazezinha que sempre eu tenho alguns kitzinhos de primeiros socorros aqui aí ela colocou uma gazezinha e colocou aquele aquele adesivo que é bem pra pele bem sensível sim é da cozinha da pele ela colocou ela disse mãe eu vou colocar porque se ficar aberta eu vou meter a unha aqui e vou coçar que eu não aguento coça muito e já tava fissurada por isso que é bom é bom ir pra um especialista mesmo porque eu acredito que tem alguma resposta aí do que ela tá sentindo tipo não é só porque a pele dela é seca não é só por causa disso e aí o que está provocando tem que ser tratado igual que Gilberlândia tava falando termina aí Gilberlândia por favor aí assim às vezes pra mim não agredir tanto minha pele eu calço uma luva sim pra mim poder aliviar mais quando tá coçando pra não ficar coçando né isso quando tá coçando bem mas manchou todo o seu corpo ou só na par que iniciou só na par que iniciou principalmente aqui a minha barriga e as costas sim aí foi quanto tempo pra se manifestar e você se preocupar mais pra mim foi um mês e meio olha aí demorou ainda um pouquinho né demorou ainda um pouquinho porque ela começou assim pouquinho ela era bem ela era tipo umas empinjizinhas rosas bem vermelhinhas aí ela aparecia e depois sumia aí não não é nada não aí do nada da noite pro dia meu Deus do céu quando eu acordei parecia que eu tinha sido picada por bastante formiga a noite inteira eu fiquei horrorizada aí eu já eu sei que eu já tenho sofrido viu pois é e eu ainda digo mais tem que se atentar qualquer manchinha qualquer até mesmo sinais minha gente até sinal que aparece ai mas minha família tem muito sinal não sei o que até sinais a gente tem que ficar prestando atenção quando a gente fala de pele né porque a gente sabe que existem sinais que são cancerígenos eu sempre pergunto de unhas quem tem problema de pele porque muitas vezes quem tem problema de pele tem a tendência a ficar com as unhas muito frágeis muito fracas né então exige até algumas patologias de pele algumas doenças de pele que deixa a unha assim quebradiça tem um monte de outras situações então por exemplo pensorise quem tem pensorise tem a tendência a ficar com a unha muito fraquinha outras também que agora eu não estou a lembrar do nome mas pensorise é o que professora? pensorise são as manchinhas vermelhas que vai aparecendo no corpo né e ai é uma doença bem popular bem conhecida ai e ai a pensorise ela vai deixando é bem envolvida também com a questão da emocional quanto mais a pessoa emocionalmente ficar agitada é como se o corpo ficasse todo cheio de bolhotinha de bolinhas vermelhas e coça tem pessoas que ficam muito irritadas então por exemplo professora desidrose também deixa a unha fraca desidrose desidrose eu não conheço bem Mirielle mas é é mexe com a questão também toda da pele mexe porque eu tenho sabe ai devido a questão emocional tipo ansiedade raiva estresse ai minha mão toda estoura ai eu uso fisiogel também como você usa fisiogel uso sim é muito bom tem até calmante professora será que eu posso comprar esse fisiogel assim pra ver se melhora peraí deixa eu só perguntar aqui é o que Gilberlande você disse que também usa o fisiogel uso é Anne o fisiogel ele vende sem receita médica na farmácia só que ele eu indico já que você tá se programando pra ir pro dermatologista eu indico você primeiro ir no dermatologista pra ver o que ele vai dizer por quê? porque o fisiogel ele não é barato ele é um produto bem carinho as meninas que usam aí sabem que o preço do fisiogel não é um preço barato e ai lá você compra o produto que ele é um dermacosmético muito bom porém faça a ação que merece que a pele dela necessita então como você já tá com planos pra ir pro dermatologista deixe pra ver o que ele vai dizer mas o fisiogel ele é muito bom por isso que eu falei do fisiogel porque tudo que a gente vai pro dermatologista ele diz ele já parece que ele já tem uma conexão com os fisiogel é porque eu queria assim já que a gente tá no assunto eu queria muito assim as meninas que já tem que conhece algum profissional né o dermatologista porque como o profissional que acompanhava ela é de currar as novas sim aí com isso tudo pra tá viajando assim aí eu queria aqui em natal mesmo pronto aí assim se vocês puderem me indicar com o número de clínica alguma coisa pra que eu possa pronto dar super certo ser atendida dá super certo pra me ajudar muito a minha doutora doutora Kelly ela atende Gilberman vocês botam lá no grupo porque aí é uma forma dela pegar melhor do que aqui porque aí ela tá assistindo a aula né aquela coisa toda aí vocês colocam lá no grupo e eu vou indicar o que eu tenho também pra você certo tá bom muito obrigada meu caso já é com espinha a Amanda já é com espinha desde os 16 anos que eu sou com espinha é triste e horrível vamos falar também sobre já tentei de tudo existe vários tratamentos Amânia não desanime viu existe várias formas de a gente trabalhar com espinhas mas é como eu indico gente pele não tem outra escolha não a gente tem que ir no dermatologista né então a gente sabe que é uma especialização que muitas vezes o SUS não libera né é uma triste realidade que às vezes a gente não consegue pelo SUS mas a gente precisa ir atrás sim porque é extremamente importante problemas que mexem com a nossa pele é algo que além de evoluir rápido ainda tem a questão dos gastos que são tudo que a gente vai mexer com pele é caro minha gente uma mancha se desenvolver é caro para limpar uma marca de expressão para tirar é caro um problema de saúde como esse das meninas citaram é caro então tudo isso a gente tem que se atentar no cuidado com a pele certo professora e uma um dos profissionais que eu fui quando começou a desenvolver isso nela ele foi uma dermatologista na verdade ela disse olha que existe um sabonete que ela disse que já era para esse sabonete ter sido tirado das prateleiras que não sabe o porquê que as pessoas ainda insistem nesse sabonete que é o sabonete protex sim ela disse que esse sabonete é o pior vilão da pele eu nunca ouvi falar sobre mas pode ser uma das profissionais que eu fui ela disse que ela disse que pelo amor deus não usasse às vezes ela disse tipo não use o líquido que é menos agressivo do que o em barra ela disse que o protex não usasse de jeito nenhum nela então sabonete ela só usa o granado somente e líquido agora tem que ter cuidado porque o granado ele já tem a tendência a deixar a pele mais sequinha então como ela tem a pele sequinha tem que ter cuidado com essa questão do uso também do granado eu acho que também deve ser isso por isso que eu quero voltar sabe professora porque como ela fica usando tipo todo banho ela quer passar sabonete então vai deixando ressecada cada vez mais é então aí o granado ele se vocês observarem o granado pra quem tem pele oleosa ele é ótimo porque ele deixa bem sequinha uma pele e como a pele dela já é sequinha o ideal seria um que hidratasse o dovo é muito bom pra hidratação um produto é que a gente encontra com bastante facilidade na farmácia nos comércios e ele é bem bom pra hidratação principalmente esses que são neutros como ela tem essa sensibilidade já nem é bom passar pra produtos que tem muito cheiro que tem essas coisas todas pra justamente não estimular ainda mais a irritação da pele dela gente então voltando aqui né eu adoro falar de pele porque assim é um universo tremendo né e aí a gente sabe como eu falei pra vocês que a derme ela tem essa função aí de sustentação ela que dá esse aspecto mais de durinho da nossa pele né então a flexibilidade e a sustentação também é desenvolvida aí na nossa pele pelo colágeno e pela elastina certo com o passar dos anos a gente vai perdendo um pouco do colágeno e um pouco da elastina por isso que existe alguns cosméticos que tem a base aí de desses componentes né e existe até uma suplementação de colágeno por exemplo a gente encontra bastante em farmácias aqueles vidrinhos que parecem ômega 3 sendo de colágeno né que aí toma pra manter a pele também firme e bonita certo e nós temos a hipoderme que a hipoderme ela é a terceira camadinha da nossa pele né que também pode ela é localizada a é onde está localizada o nosso tecido adiposo que é a nossa gordura né então nós temos a primeira segunda e a terceira é onde tem aí toda a questão da nossa gordura né as células gordurosas ficam sempre aí na nossa hipoderme por isso que a gente fala muito em massa magra por quê? porque a gordura ela cobre a nossa massa magra porque o músculo tá abaixo da hipoderme quando você perde gordura tem que trabalhar aí a força pra trabalhar pra mostrar os músculos né pra crescer os músculos ganhar massa magra pra ter um desenho bonito do corpo por quê? porque você eliminou aí a camada de gordura da sua pele então a nossa hipoderme é onde está localizada a gordura corporal agora vamos falar sobre os tipos de pele a gente conheceu as camadas da pele agora vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de pele gente a gente costuma dizer que existe a pele seca e a pele oleosa né e a pele normal que é equilibrada ela nem é oleosa nem é seca e nós temos aí a pele mista que eu conheço assim muitos e muitos e muitos aí tem essa essa pele que tem os dois tipos tanto a pele é seca como a pele é oleosa né a minha professora a minha é mista pronto e a gente vai conhecer um pouco mais sobre cada característica dessas peles certo e aí começando pela pele normal ou eudérmica como a gente fala a pele normal é aquela pele saudável é uma pele equilibrada é uma pele aveludada certo sem manchas sem cicatrizes né sem oleosidade sem ter aquele aspecto de seca porém minha gente eu digo a vocês com quase toda certeza que aqui no nosso país é um pouco difícil de a gente manter a pele sempre normal eudérmica né pelo nosso clima nós temos aí um clima tropical que é muito quente né e aí se a gente não tiver um cuidado a gente tem muito sol o ano todo vamos dizer é dias de sol e aí os raios solares são muito nocivos e aí às vezes a gente deixa um cuidadinho assim que a gente deixa de fazer pode piorar a qualidade da nossa pele e aí a gente precisa manter sempre uma pele cuidadas e a base de muitos cuidados que eu vou falar aqui pra vocês só que às vezes a gente sabe que essa realidade não é tão efetiva né e aí eu digo a vocês que pra vocês se basearem mesmo talvez quem não tenha mas professora como é mesmo uma pele normal gente uma pele normal 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 é uma pele de bebê aquela pele bonitinha lisinha que a pele de bebê não é oleosa não é seca não tem marcas né é totalmente bem aveludada equilibrada aquela coisa linda né porém existe situações que a gente consegue manter uma pele equilibrada aí né se a gente fizer todos os cuidados a gente consegue manter muitas vezes se já tiver porque a gente sabe que tem gente que tem a mania de ficar mexendo em espinhas aí retira né fica retirando aí fazendo furinhos na pele o sol mancha então tem pessoas que tem manchas e marcas de acne por exemplo mas tem uma pele que nem é oleosa nem seca então a gente chama aí de uma pele equilibrada mas não é uma pele 100% saudável porque não tem pra ser 100% não pode ter mancha não pode ter né nenhuma dessas situações que eu falei anteriormente e a gente sabe que é muito difícil nós temos aí a não ser que você more na Ásia que as asiáticas tem a pele em perfeito estado uma coréia professora uma coréia exatamente as asiáticas minha filha tem uma pele assim perfeita as mulheres com 50 anos eles pensam que a mulher tem 15 não é exagero né porque a qualidade da pele das asiáticas são maravilhosas né professor o que que eles fazem pra ter a pele daquele jeito muita coisa eles são eles são muito consumistas de cosméticos e essa vaidade do cosméticos vem desde beço né o cuidado com a pele é o cuidado com a alimentação então tudo isso colabora aí pra ter uma pele saudável né lá não tem tanto sol como tem aqui o clima de lá também favorece então minha filha é muita coisa muita coisa mesmo e principalmente a cultura deusa aqui as pessoas só querem cuidar da pele quando já tá com problema então por exemplo por exemplo Amanda só vai cuidar da pele dela quando as espinhas tá tudo estourando então por que Amanda não já cuida pra não ter essas crises de espinha estourando né aí eu vou dar outro exemplo é deixa eu usar aqui alguém Uli né Uli por exemplo tem a vida todinha pra se prevenir de ter manchas mas aí só vai cuidar da pele depois que aparece uma mancha gente a gente tem que começar a pensar em se prevenir porque a prevenção ela é bem mais barata financeiramente do que tentar recuperar aquele que já tá atingido né então é muito mais barato professora o brasileiro só fecha a porta depois que é assaltado é verdade Ju depois é que quando tá enruga a gente quer correr pra botar os detalhes da vida é verdade e às vezes nem consegue trazer tanto resultado né por quê porque o melhor tratamento é a prevenção é a melhor coisa então pra mim sai muito mais barato eu todo mês comprar um protetor solar pra passar no meu rosto do que depois sai muito mais barato do que depois eu tentar tirar as manchas e as marcas de expressão que o sol me provocou né então são situações que mudam muito as 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 asiáticas elas têm o hábito de se cuidarem muito é tanto que eles são muito consumistas em cosméticos né e aí isso também colabora pronto eu comecei a ter mais atenção no protetor solar quando na minha mão e no meu braço agora tá aparecendo mais visível as manchinhas aí eu disse pronto agora já tava me pegando muito cedo pois é desse jeito tem que ter muito cuidado né e aí deixa professora oi eu também sou mãe de quatro filhos sabe você chamelelândia sim nem na vocês usa formal só pode então aí eu sempre tive muito cuidado com minha pele com meu rosto com meu Deus do céu sempre aí quando apareceu esse problema eu quase fico doida menina eu já chorei tanto com desdoço porque minha autoestima foi lá pra baixo cadê eu puder mais e fazer minhas drenagens cadê eu puder mais fazer não posso eu vou tá pra canto nenhum que cinco doida eu vou tá em canto nenhum com essas manchas jamais e outro detalhe que Gilberlandia falou é sobre a questão do preconceito viu tudo que mexe com pele gera um pouco de preconceito então por exemplo eu fico com medo também né de chegar lá e já ela ficar vendo porque não é uma coisa da gente ver e não se assustar é feio realmente é feio é muita mancha é bem vermelho é como se tivesse tudo vivo é horrível é eu sei como é eu mesma fico envergonhada imagina o profissional de tocar em mim é agora existe muitos probleminhas de pele que não passam viu minha gente existe muitos situações tem muitas que o povo tem esse preconceito de querer ai meu se eu tocar pronto exemplo vitiligo que é aquelas manchinhas as pessoas que vai ficando meio esbranquiçada vai começando a aparecer manchas brancas no corpo tem gente que tem preconceito com vitiligo que acha que se pega até na pessoa vai pegar o vitiligo e não é assim né apessorize deixa eu ver o que mais outras patologias que deixa a pele bastante feia falando assim bem popular mas não pega minha gente a gente pode tocar e não vai pegar né existe umas patologias que com toque pega sim existe mas outras não e ai tem pessoas que por exemplo tem aquela patologia por muito tempo na sua vida sofre bastante com essa questão do preconceito né de ter vergonha não vai a praia tem pessoas que não gostam de usar a roupa mostrando porque tem vergonha então tudo isso prejudica muito a qualidade de vida das pessoas agora vamos falar sobre pele seca né a pele seca ou álipca né ela é uma pele mais opaca mais fina mais sensível né e ela tem a tendência a trazer um envelhecimento muito precoce então quando a gente olha pra uma pele seca automaticamente a gente já observa que é uma pele frágil que é uma pele que qualquer coisinha vai sei lá abrir de tão fácil de tão frágil que a gente consegue observar né e com o passar dos anos a gente tem a tendência a ficar com a pele um pouco mais ressecada mesmo então a gente tem que ter esse cuidado pra não chegar ao nível do ressecamento de provocar o envelhecimento precoce tem pessoas que é super jovem mas pela falta do cuidado com a pele né aparenta tem uma idade que não tem então a gente tem que ter muito cuidado com esse cuidado com essa pele também que as vezes as pessoas acham ah mas é normal só jogar um creme e hidratar mas não é só assim né pra recuperar a pele a gente tem que ter todo um cuidado então nós temos a pele oleosa que ela é uma pele que tem uma alta produção de sebo certo então ela tem a tendência a gente consegue observar de longe a pessoa que tem a pele oleosa porque brilha muito né tem aquele aspecto de que a pessoa acabou de passar alguma coisa ali no rosto né e pode ser desencadeada a pele oleosa por vários fatores a genética quando você tem pai mãe que tem a pele oleosa você pode desenvolver a puxar aí a herança genética de ter a pele oleosa alterações hormonais isso aí cai muito bem pra nós mulheres em tempos de TPM né que aí a gente percebe a modificação da nossa pele medicamentos existem alguns medicamentos que estimulam sim a oleosidade e o estresse tem pessoas que quando tá estressada faz assim ó na testa que o óleo cai né então a gente tem que também ter um cuidado com essa questão do estresse o emocional óleo um emocional desequilibrado não é bom pra nossa pele e o uso de cosméticos errado existe alguns cosméticos que vocês usam né e aí do lugar de trazer uma boa qualidade pra sua pele tá piorando vou dar um exemplo pessoas que tem o hábito de passar protetor corporal no rosto os protetores corporais é para o rosto ou para o corpo e o protetor facial é para o rosto só que tem pessoas que compra um enorme vidrão pra passar no rosto passar no corpo passar em tudo que é canto né e aí quando a gente vai ver a pele daquela pessoa tá só o óleo por quê? porque não é indicado pra aquela pele pra aquela região oi mas esse protetor solar que ele é para o rosto e para o corpo eu não indico por exemplo esse da sandal que a gente sempre esse que a gente compra na Avon né geralmente a gente compra esse amarelinho da Avon eu não indico Anny eu não indico o que eu indico é ou é para o corpo ou é para o rosto isso exatamente o produto que é específico eu não indico para o corpo porque se ele serve para os dois nós sabemos que é o pH do rosto é diferente do pH do corpo o tecido é diferente a sensibilidade é diferente então o modo de passar perdão o produto que vai passar né ele precisa ser adequado para aquele local se a gente passa no local errado a gente já vê algumas reações então eu não indico eu indico isso tem uns que vem para todas as partes do corpo ou corpo e roxo tem uns que ainda dizem assim né então mas eu não indico eu indico que seja específico mesmo certo então deixa eu continuar aqui falamos sobre a pele oleosa oi e quem também tem o hábito de dormir com maquiagem viu também sim é um péssimo hábito para estimular aí né a pele oleosa tem esse detalhe também Agatha bom posicionamento que eu tinha esquecido exatamente e não só a questão da pele oleosa não estimular acne envelhecimento precoce entre outros problemas aí da pele certo lavar o rosto com água muito quente durante o banho não é professora isso óleos de Uberlândia água quente não é bom nem para cabelo nem para rosto para pele se você quer ter uma pele saudável nem tome banho com água quente nem lave seus cabelos com água quente danifica os dois certo o que é bom para o rosto e para o cabelo é água fria água gelada é água fria é exatamente deixa eu continuar aqui e aí a pele mista a pele mista é a combinação das duas peles então a testa o nariz e o mento que é o queixo eles são peles mais oleosas certo e aqui na lateral do rosto na maçã do rosto são a pele mais sequinha então tem pessoas que a testa brilha que só o nariz oleoso mas na lateral do rosto a pele é bem sequinha né super tranquila e aí a gente precisa fazer um tratamento para manter essa pele equilibrada nem seca nem oleosa e aí tentar equilibrar ela o melhor o máximo possível e existe minha gente produtos que são específicos para a pele a pele mista que trabalha com os dois certo então por isso que eu sempre digo a gente sempre tem que escolher o produto certo para cada tipo de pele né então vocês já vão identificando o tipo de pele de vocês ai professora minha parece muito oleosa ai professora minha é muito e aí vocês já vão observando porque quando vocês forem comprar o produtinho de vocês vocês tem que escolher com essas características e não comprar qualquer um certo professora a minha pele é extremamente ressecada só que meu rosto como você falou agora minha testa e meu nariz é muita gordura é oleoso daqui a pouco eu vou tirar para juntar porque é muita gordura mas já para ver que sua testa é bem brilhosa nele aqui pelo celular que a imagem não é muito boa do que pessoalmente mas a gente percebe que é oleosa muito muito professora é e aí tem que fazer o cuidado isso me incomoda demais sim incomoda e outra coisa professora queria perguntar a você sim dermatite passa para outra pessoa depende da dermatite mas na maioria dos casos não mas depende é né porque tem vários tipos de dermatite tem alguns tem alguns tipos de dermatite tem umas que são que pode passar né contagiosos e outras não o meu é tipo sei lá o médico fala que é muito estresse mas eu vou fazer o que como é que a gente vai fazer para não se estressar ah minha filha existe várias formas de não se estressar viu olha eu tenho várias dicas depois eu posso passar para vocês para vocês não se estressar passa lá no grupo para a gente ficar tudo tem dicas que eu só posso passar para vocês pessoalmente não posso ter pode chamar lá no privado viu professora quando a gente voltar presencialmente aí eu passo para vocês chama eu também lá não a gente voltar presencial porque aqui tudo é gravado a gente não pode nem dizer nada né oi é a dermatologista da minha mãe perguntou onde era que ela morava era próxima de que aí minha mãe disse não eu moro próximo de uma pista após sabe o que ela disse ela disse após pegue sua cadeirinha bota sua máscara e vá contando os carros que passar porque ela também está com estresse e está acostumada a sair aí eu tranquei ela dentro de casa né aí acostumada ela circular nos três supermercados daqui agora não pode aí está aparecendo na pele dela problemas de pele sim eu disse a vocês o emocional desequilibrado é terrível na pele a Agatha está querendo falar alguma coisa sim professora é porque eita eu esqueci depois eu pergunto não é só para a aula tem previsão para voltar as aulas presenciales é eles botaram o decreto até dia 23 né a dia 23 eles vão dar outro posicionamento aí dependendo do que eles disserem aí a gente passa para vocês o que é que vai acontecer professora vai demorar esse tempo todinho para você passar as dicas não não mas preocupa não que as dicas de estresse são ótimas ótimas e aí eu vou passando para vocês não se preocupe vocês me cobrem mas presencialmente para a gente rir bem muito aí vocês já vão perdendo o estresse já daí gente cuidados com a pele né como é que a gente trabalha aí para manter uma pele saudável eu falei para vocês dos tipos de pele e cada tipo de pele necessita do seu tratamento específico como eu também já tinha citado para vocês porém meus amados e minhas amadas né nós precisamos manter o hábito de cuidar da nossa pele todos os dias igual vocês cuidam dos dentes de vocês todos os dias a gente não precisa escovar os dentes para manter o alto cheiroso agradável né os dentes bonitos para não carear todos os dias a gente não tem esse hábito de escovar os dentes cair três tantas vezes quanto vocês quiserem é a mesma coisa para cuidar da pele a rotina do cuidar da pele tem que ser todos os dias manhã e noite lá vem a professora dizer um negócio desse professora isso é coisa para quem tem dinheiro não é minha gente não é por isso que eu gosto vocês ó vou ficar devendo a vocês uma limpeza de pele um cuidado de limpeza de pele quando a gente voltar presencial certo porque eu sempre faço isso em sala eu sempre trago para vocês mas não é a limpeza de pele profunda para retirar de acne essas coisas não é a limpeza de pele que vocês precisam fazer todos os dias para manter a pele saudável certo e aí mas me cobrem que eu vou fazer sim com todos vocês a gente tem um material lá na escola que a gente usa que é muito bom e aí vocês vão ver gente é gritante a diferença do primeiro momento que você mantém aí o cuidado com sua pele e aí eu costumo dizer ó para manter uma pele saudável você precisa cuidar da pele à noite para preparar a pele para o sono descansar essa pele e durante o dia para a sua jornada né então a gente tem que fazer todos esses cuidados que eu vou citar aqui agora nesses dois horários mas professora eu não tenho tempo eu acordo cedo eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo gente não existe desculpa quando o negócio é cuidar de pele porque os produtos existe produto que você pode levar na sua bolsa e cuidar da sua pele dentro do ônibus por exemplo vou dar vários exemplos para vocês mais à frente mas existe várias formas de a gente cuidar tranquilamente da pele sem precisar ir né se preocupar tanto com isso e com aquilo então principalmente com o tempo ai professora de manhã não tem um tempo não mas a gente sempre arruma um tempinho porque é rápido menos de 10 minutos a gente consegue manter aí cuidado com a pele Oi já ouvi falar que quando tipo você lava o rosto demais exemplo você falou que é manhã e noite isso é tipo toda hora você tomar banho tomar banho é sempre tomar quatro banhos por dia aí toda vez você tomar banho você lava o rosto já ouvi dizer que isso faz mal é mito ou é verdade Jéssica o ato de você estar sempre a questão não é o banho o negócio é a questão do sabonete que você vai utilizar então por exemplo se você toma muitos banhos não só no rosto mas o corpo todo se todas as vezes que você ah eu tenho um hábito de tomar cinco banhos durante o dia porque tá muito calor não tem problema você pode jogar água aí cinco vezes tranquilo o que não pode é estar sempre passando produtos o correto não é esse então assim eu tenho uma mania toda hora que eu for tomar banho lavar o rosto tem que meter água na cara não mas a água a água é tranquila o que não pode é ficar passando muitos produtos então por exemplo tem pessoas que tem a tendência de tomar muitos banhos e toda a vida que vai tomar banho vai se esfregar vai passar sabonete o correto é você passar no mínimo no máximo perdão no máximo duas vezes o sabonete quando vai tomar banho né ai professora mas é o custo é a questão de hábito lógico é a questão de hábito mas ó se toda a vida que eu vou tomar banho eu passo o sabonete na minha pele eu tô tirando a camada de proteção da minha pele deixando minha pele muito sensível lembra que a primeira a primeira camada que a gente consegue ter contato é células mortas então segura aí Uli peraí só um pouquinho e aí se são células mortas sempre que eu vou passar o produto eu vou retirar um pouco dessas células mortas então não é a questão de quantidade de banho que você vai tomar mas sim a quantidade de produto que você vai passar esse é o problema ô Yuli agora fale é quando quando tomar banho que tira essa cama essa proteção é costuma coçar se você dependendo da quantidade de banho e do produto que você tá usando sim coça coça pode desenvolver dermatite porque eu achei que era alergia de tomar banho que eu tinha você toma muitos banhos é isso Luli não tomo muito banho não os dois banham num dia mas às vezes coça eu acho estranho quando eu termino de tomar banho coça agora existe é que eu não tô lembrada agora mas existe uma situação uma patologia que eu não tô lembrada agora que a sua pele ela pode desenvolver um mecanismo de alergia do movimento de esfregar então quando você passa sabonete eu esqueci eu tenho uma colega minha que ela não pode passar sabonete ela tem que tomar banho só com água e se secar rapidamente porque a sensação da água e do sabonete no corpo dela pinica muito eu não tô lembrada agora como é o nome dessa situação mas eu posso perguntar oi desculpa interromper voltando ao assunto que eu falei da minha filha ele falou isso também o especialista ele disse que o excesso também até da água pode ressecar a pele ele disse que pra minha filha quando ela fosse lavar o cabelo ela teria que botar a cabeça no chuveiro primeiro tirar o shampoo pra que não ficasse com o cabelo escorrendo a água no corpo dela primeiro lavar o cabelo depois o corpo pra não ficar muito tempo e ela não pode demorar no chuveiro quem tem pele sensível tem que ter muito cuidado então talvez você tenha uma pele bastante sensível aí tem que ter cuidado viu porque a facilidade de desenvolver dermatite ou qualquer alergia na pele é muito facinho já que você quando toma banho fica com essa sensibilidade de uma picadinha de coceirinha certo mas eu tenho uma amiga minha que é isso ela não pode passar sabonete porque se ela passar qualquer tipo de sabonete o corpo dela fica pinicando e aí a dermatologia disse até o que era só que eu não tô lembrada agora mas depois eu posso passar pra vocês Jéssica respondeu a pergunta se ela não lembrar depois eu vou querer saber certo Jéssica você você respondeu sua pergunta da questão dos banhos sim professora deixa eu fazer uma pergunta sim professora respondeu obrigada liga Deusa é professora e esse sabonete que a gente passa no corpo também não pode passar no rosto né o sabonete do corpo não sabonete do corpo é do corpo sabonete do rosto aí já entra outra coisa que é o sabonete próprio pra limpeza do rosto não é indicado tem gente que acha que passando o mesmo sabonete vai dar o mesmo efeito não dá às vezes você até faz com que sua pele fique mais feia no rosto do que qualquer outra coisa se você não estivesse passando nada porque pode danificar assim certo então tem que ter cuidado gente oi shampoo de bebê professora aquele Johnson Amanda o shampoo de bebê o amarelo o Johnson amarelo de bebê as pessoas falam muito o que é que a gente fala sobre o shampoo de bebê o shampoo de bebê ele é um shampoo mais delicado né por isso que o povo passa no rosto porque pra uma criança por recém-nascido por exemplo o shampoo tem que ser com formulações mais delicada porém eu não indico no meu ponto de vista de conhecimento também no meu ponto de vista e nos meus conhecimentos se você compra um sabonete Johnson um shampoo Johnson que não é barato não é tão baratinho você pode muito bem ir na farmácia e comprar um produto específico para a empresa do seu rosto que vai lhe garantir muito mais qualidade pra sua pele do que você tá sempre sempre lavando com um sabonete que é um shampoo que muitas vezes é mais pra cabecinha da criança do que pra o próprio rosto certo? então eu sempre indico esse detalhe porque Johnson não é barato você vai no supermercado um Johnson é 15 reais 17 reais depende do quanto que você for comprar você vai numa farmácia compra um sabonete de pele facial por quase o mesmo preço certo? ou o mesmo preço eu usava eu usava eu usava aquele aquitine aí ele tá meio salgadinho eu digo não esse mesmo eu vou dar um tempo vou comprar esse outro que tá mais baratinho pois é pois é eu indico você usar o próprio pra o rosto mesmo e aí deixa o da criança pra lavar a cabecinha da criança mesmo gente cuidado com a pele da face né sempre peraí Davi não é eu o médico passou pra mim usar Johnson sabe também porque eu tenho muito peraí Davi eu tenho muito é caspa nos cílios sim sim é aí também acho que minha pele é oleosa que uma vez eu fui a fui estourar um 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 cravinho e começou a inchar uma espinha muito grande eu tive que fazer infiltração no meu rosto sabe o que aconteceu Maria Wilma a primeira coisa a primeira coisa que você falou né das caspinhas a caspinha eu indico você tem que procurar um dermatologista porque o correto não é só passar o champuzinho infantil existe outros produtinhos específicos pra essa limpeza do cílio de a sobrancelha por essas caspazinhas que ficam e sobre a questão da acne do cravinho gente cravo a gente não tira não tira na frente do espelho catucando com nossas mãos não por quê? porque o acne ele é um um parasitazinho vivo não é um parasita o nome certo é outro nomezinho que ele é vivo ele parece um piolho depois eu posso até mandar uma foto pra vocês o cravo ele parece um piolhozinho na pele quando a gente retira o cravo o cravo ele tem que ser retirado com a pele esterilizada toda muito bem limpinha e as suas mãos também tem que estar esterilizada porque quando você for fazer a remoção a extração ele precisa sair como um todo ele precisa sair até aquele finalzinho do rabinho dele sai todinho se ele ficar por exemplo as vezes a gente tira o cravo e sai só aquela cabecinha preta o corpo saiu só a cabecinha do cravo mas o corpo ficou e o que vai acontecer o corpo vai apodrecer se o corpo apodrecer vai virar uma espinha então por isso que não é indicado ficar fazendo essa remoção em casa de qualquer jeito a remoção do cravo tem que ser completa por isso que o povo diz eu tinha um cravo e virou uma espinha virou uma espinha por quê? porque você não retirou o cravo total ele apodreceu e virou aí uma espinha no seu rosto passou por um processo inflamatório por isso tem que ter muito cuidado é o que, Agatha? eu faço isso eu tenho um que tá parecendo eu faço um final pois vocês cuidarem que já teve casos de pessoas morrerem por extração de espinha ou de cravo de todo jeito viu? nunca mais eu faço isso você não quer morrer agora? é, pois é eu fiz eu espremi olha só a marcona que ficou escuro eu tenho uma aqui que tá quase olha aí tá vendo? não faça isso não parece um sinal é preto pois é vocês não façam isso não eu vou mandar a foto do cravo pra vocês verem ele é vivo, gente ele é uma espécie viva na pele de vocês viu? eu tenho no nariz também e aí, ó eles ficam só comendo comendo, comendo, comendo quando vocês vão estourar se não tirar ele da forma certa ele vai virar uma ele apodrece faz mais de anos professora que ele tá aqui eu dou de patrilha e não consigo aí não parece um sinal marca uma limpeza de pele mulher que tira tudinho gente voltando aqui, né tá rendendo professora isso é é irresistível quando fica assim um negócio pra tirar mulher tem a vergonha é uma sensação gostosa de estourar carro assistam assistam na internet mas não façam no rosto de vocês não vão na limpeza de pele que é melhor gente pra limpar a gente precisa tirar todas as células mortas e enxaguar sempre com água fria como o Gilberland já tinha falado naquela hora e pra limpar o que a gente com o que a gente limpa né a gente limpa a nossa pele ou com um sabonete próprio pra nossa pele ou com uma loção de limpeza certo ou com a água micelar então são os três produtinhos aí que a gente pode tá aderindo pra a limpeza né da nossa pele certo se eu tenho tempo disponível eu posso limpar com sabonete tranquilo porque o sabonete eu vou precisar de água pra enxaguar de uma toalhinha para secar se eu não tenho tempo disponível eu já vou direto pra uma loção de limpeza porque eu passo no algodão e já vou passando no meu rosto em qualquer ambiente que eu estiver certo ou a água micelar do mesmo jeito que eu boto no algodão e faço essa limpeza aí perfeitamente então vocês têm essas opções de produtos para limpeza nada de sabonete infantil nada de sabonete corporal certo se vocês puderem aderir pra um produto pro rosto principalmente pra o seu tipo de pele perfeito professora oi essa água micelar que você fala qual a que a professora indica porque a gente vai nessas lojinhas que vendem muitos produtinhos principalmente nessas lojinhas que vendem produtos de maquiagem geralmente sempre tem uma água micelar pra vender e a gente não sabe todas podem usar ou tem alguma restrição não a água micelar eu gosto que vocês olhem os ingredientes dela do que ela vem compondo então tem umas que já vem dizendo na frente que elas purificam elas limpam e pela questão assim da marca eu acredito que tem umas baratinhas que são tão boazinhas também então vai muito pelo uso e pelos ingredientes que vêm tem umas que são muito boas não é muito indicado água micelar com álcool não é isso? sim aí eu vou falar mais à frente sobre isso vou falar mais à frente sobre isso mas a água micelar eu acho que foi Gil que falou não foi Gilberlândia? acho que sim foi né? foi deusa né? foi deusa a água micelar porque eu tô aqui com o slide aberto eu não vi quem falou mas é foi deusa a água micelar ela muitas vezes ela não vem com álcool o que vai vir com álcool é o tônico aí é onde vocês confundem a água micelar com o tônico né? então a água micelar serve pra limpeza e o tônico é que serve pra tonificar que é o segundo passo que a gente ia falar agora aí o tônico sim vem com álcool e não é indicado usar com álcool aí eu vou explicar agora vocês o porquê certo? então gente o primeiro passo que a gente vai fazer pra o cuidado da pele todos os dias é limpar limpa com o que? ou sabonete ou a loção ou água micelar vocês tem três opções aí de limpeza para a pele passou segundo passo tonificar a gente tonifica com o que professora? com o tônico ou com o tônico ou com a loção adstringente o que as duas opções a gente tem que escolher com o que? zero álcool certo? esses daí são famosinhos pra vir com álcool e álcool não é indicado pra pele certo? então nós temos a loção tônica que serve pra pele normal e pele seca e a loção adstringente que serve para a pele oleosa e a pele mista então se você é da família da pele oleosa e mista o tônico ideal para o seu tipo de pele é a loção adstringente certo? zero álcool minha gente por isso que eu digo a vocês a pergunta de Ju sobre a Diane sobre a questão da água micelar existe muitas águas boas existe existe muitos tônicos bom existe agora vocês tem que se atentar a não ter álcool a não ter como é o nome meu Deus agora que eu não a conter a não ter álcool já é o ponto de exclusão do produto agora para os que tem vitamina os que tem alguns ácidos tem uns que tem alguns ácidos alguns que tem alguns clareamentos pode comprar certo? então a gente tem que se atentar a alguns detalhes dos produtos às vezes quando vocês vão comprar em revistas por exemplo eu já caí nessa de comprar uma loção adstringente na revista na revista não venha um tipo de informação quando chegou que eu passei no meu rosto lacrimejava meu olho de tanto álcool que tinha a loção adstringente eu olhei o rótulo de frente para trás e não vem dizendo que tem álcool então tem que ter muito cuidado até nessa questão de se vocês puderem sentir o produto na pele de vocês eu também super indico certo? professora também tem a questão dos lencinhos umedecidos que tem pessoas que costumam usar também agora o lencinho eu indico mais assim em casos mais extremos assim ai eu vou tirar uma maquiagem eu estou muito ocupada ai usa mas para sempre estar utilizando eu não indico muito porque tem pessoas que fazem muito movimento de esfregaço com um lenço ai pode machucar a pele e o algodão ele é mais fofinho ele é mais macio certo? e também tem pessoas que passam o mesmo lenço várias vezes e lenço é igual algodão sujou joga fora e tem gente que fica com pena porque o lenço é mais caro e fica querendo reaproveitar e às vezes nem limpa a pele totalmente por causa com a pena do lenço então por isso que também é um dos pontos negativos do lenço ele é bom para quem bota na bolsa com uma necessidade está lá já com o lencinho pronto mas para usar diariamente eu indico o produto com algodão então primeiro a gente limpa depois a gente hidrata primeiro a gente limpa segundo a gente tonifica e agora vamos hidratar a nossa pele a gente usa o hidratante específico para a sua pele então não é todo tipo de hidratante não é o hidratante corporal não é o tipo da sua pele então se a pele de neide é mista ela vai na farmácia e vai comprar um creme para peles mistas e aí sim ela vai usar eu já dou uma dica para o próximo o próximo parte pronto ótimo o próximo a próxima parte né que é sobre a proteção tem cremes minha gente tem cremes que já vem com protetor solar então quando você limpa e tonificou e hidrata tem uns que já vem com FPS que é o fator de proteção solar e aí você já passa no seu rosto e já garante aí a proteção dos raios solares e aí já está pronta a sua pele caso você vá se maquiar caso você já vá trabalhar e não goste de maquiagem mas sua pele já está preparada para o dia certo então tudo isso a gente faz todos os dias professora mas meu creme não tem fator de proteção solar não tem problema você após usar o hidratante você vai proteger e a gente protege com o que? com protetor solar então a gente é indicado passar o protetor todos os dias sem falhas sem temer sem medo todos os dias hoje não tem sol hoje está nublado passa do mesmo jeito porque os raios ultrapassam as nuvens vocês não estão vendo mas eles estão presentes certo? e aí como eu tinha falado para vocês cuidado com a pele facial aí nós temos aqui usar o sabonete líquido facial a loção o creme de limpeza como eu já tinha citado aqui é só contando aqui o que eu já tinha falado para vocês para tonificar a gente tonifica com loção destringente ou loção tônica para hidratar de acordo com sua pele e proteger também gente usa o protetor de acordo com sua pele existe pessoas que odeiam usar protetor facial porque diz que derrete pinga no olho que acontece isso acontece aquilo e às vezes todo esse problema que você passa é justamente que você comprou o protetor solar errado ou você não teve a sorte comprou e não se deu mas sempre vai ter um que vai ficar muito bom no seu rosto certo? professora oi mas passar o protetor solar também só de manhã e não passar de novo não adianta nada eu tenho que ficar repondo é Gil muito bem Gil sua colocação eu não vou me prender tanto em protetor solar porque a gente vai ter uma aula só de protetor solar mas o que vai lhe garantir a proteção do sol não é só o produto que você aplicou uma vez é a reaplicação que você tem que fazer e aí eu vou falar muito disso na aula de protetor solar viu? mas muito boa só a colocação exatamente porque tem gente que acha que botou de manhã de seis horas da manhã pra ir trabalhar vai estar até o final da tarde não é assim de nove horas do dia é exatamente não é assim gente então é os quatro passos que você tem que fazer todos os dias pra manter a pele saudável e eu vou dizer a vocês vicia certo? e a sua pele agradece na mesma hora quando eu faço isso em sala vocês ficam de boca aberta porque professora realmente a diferença é instantânea então ó limpa tonifica hidrata e protege são os quatro passos que a gente tem que fazer todos os dias sem falta pra manter a pele saudável e a noite professora faz a mesma coisa só não precisa passar o protetor solar certo? limpa tonifica hidrata e aí acabou se não precisa passar o protetor solar ok? e aí ó o que acontece aproveita e faz as massagenzinhas do face yoga isso gente o que eu vejo muito vocês fazendo comprando os produtos errados porque o produto que você não pode deixar falta na sua casa é um uma loção de limpeza um sabonete alguma coisa pra limpar sua pele um produto pra tonificar e um produto pra hidratar e um pra proteger esses são os produtos que você não pode deixar de usar nunca aí o que é que o povo faz? compra o esfoliante e uma máscara facial não tem nenhum desses outros produtos mas tem uma máscara e tem um esfoliante aí eu digo a vocês é errado professora ter? não é errado mas se você for comprar entre você comprar um esfoliante e uma máscara facial compre esses outros produtos que vai ter muito mais vantagem pra sua pele do que você só esfoliar sua pele ou só usar uma máscara facial né então ó a esfoliação ela é importante ela é ela vai trazer benefícios ela vai trazer benefícios mas o uso do esfoliante a frequência é pouquíssima justamente pra não danificar a sua pele porque nós sabemos que ele o esfoliante ele tem alguns pedacinhos no seu produto né justamente pra remoção de células mortas impurezas e etc e aí a gente sabe que usando ele em excesso ele vai tirar sua câmara de proteção então a dica que eu dou pro esfoliante é a esfoliação pra quem tem peles oleosas pode ser feito aí uma vez na semana ou a cada 15 dias pra quem tem pele oleosa pode fazer a esfoliação uma vez na semana ou a cada 15 dias a minha indicação pra questão da esfoliação professora quem tem pele seca a indicação é o que? a indicação é uma vez a cada 15 dias fazer a esfoliação porque quem tem a pele seca tem a pele muito sensível e aí se esfoliar muito pode ter a tendência a prejudicar ainda mais essa pele então pra vocês verem que a esfoliação ela não é uma coisa que você usa todos os dias não é não tem necessidade a esfoliação é como se você estivesse fazendo uma coisa mais profunda né eu preciso fazer uma limpeza melhor aí sim eu passo um esfoliante mas se não for não precisa certo? e aí nós temos a máscara facial que ela tem a função de recuperar e dar mais vitalidade na pele a máscara facial o uso dela vai ser igual com o esfoliante eu até combino eu até dou a dica de vocês quando vocês esfoliarem aí vocês vão e colocam a máscara porque aí vai hidratar vai recuperar vai dar uma vitalidade mas o tempo às vezes de uso é a mesma coisa do esfoliante de acordo com o que você esfolia você usa a máscara de acordo se você tem a pele seca só pode é melhor pra sua pele uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias você vai usar a máscara uma vez a cada 15 dias porque você fez a esfoliação certo? então essa é a minha dica para as pessoas que gostam de esfoliar a pele pessoas que tem a pele sensível muitas vezes nem indicado porque a pele já é bem sensível já é bem descamosa já tem uma qualquer coisinha a pele já está muito irritada às vezes a esfoliação nem é tão indicada ao contrário a gente até às vezes retira aí da opção certo? dúvidas até então sobre essa questão do cuidado? não professora não professora? oi em relação a hidratação receitinhas caseiras o que você diz? eita eu acho que eu tenho até falado isso para vocês mas eu não sei se falei mas eu posso repetir novamente sobre que eu não eu falei falei para vocês que eu não sou a favor porque cientificamente já são comprovadas que não estão interessantes usar açúcar café essas coisas que a gente vê na internet o povo usando porque pode e o mel eu usava assim o mel eu achava muito bom na pele só o mel agora assim cada produto específico eu não sei falar que eu não conheço bem a questão do produto alimentício na pele mas eu não indico porque se realmente for 100% já comprovado vocês acham que a indústria ia perder tempo de perder dinheiro ia colocar para vender ele purinho por exemplo o mel purinho para vender na loja de cosméticos na ala de cosméticos já teria lá um pacote de açúcar um pacote de café e não tem gente por quê? porque até agora ainda não foi comprovado cientificamente que é eficaz certo? então a gente pode encontrar a essência as misturas né? o povo disse que tem um pouco de essência de café isso aquilo outro mas não é o produto 100% que o pão faz em casa então por isso Jéssica que eu não indico certo? sim também uso muito é o soro fisiológico o pai dá até como prime para a maquiagem eu não conheço a função do soro fisiológico para a pele mas eu acredito na fé não é que a pessoa bota a fé naquele negócio que o negócio sai para frente né? mas o soro eu não boto a professora deixa um balde de alga fria nas nossas receitas eu usava muito a professora mas me trouxe uma dúvida me trouxe uma dúvida sobre o soro fisiológico ele tem esse mito também serve também para a hidratação do cabelo? rapaz é outro detalhe né? eu também não sei porque não serve para a pele assim eu também nunca vi esse soro que eu uso para a pele vocês vêm com cada história porque nem eu sabia que vocês usavam soro fisiológico dos cabelos e na pele eu uso muito e realmente eu também uso e fica brilhoso você tem muito o que inventar não pelo amor de Deus glicerina vocês sabem cada história que eu fico até vinagre de maçã hummm vinagre de maçã eu soube eu também vinagre de maçã vinagre de maçã eu soube um tempo desse que era muito bom para caspa é também só que eu não vi nada comprovando cientificamente eu vi eu vi o povo falando que era muito bom para a limpeza do couro cabeludo o vinagre de maçã só que eu também não sei oi porque também ele tem álcool né professora o vinagre de maçã é o que Deus? licença professora você já ouviu falar daquelas latinhas a Nivea dizem que usa no rosto aquilo ali é bom para usar no rosto todos os dias como creme o Nivea ele é bem interessante de falar gente eu tenho um amor pela marca Nivea não ganho nada viu eu falo muito bem deles eles poderiam pelo menos me patrocinar a Nivea eles tem uma qualidade de excelência nos produtos gelo de cosmético agora sim você tem que saber comprar o seu produto da Nivea porque por exemplo aqueles da latinha eles são cremes extremamente hidratantes então se você tem uma pele oleosa e vai usar ele minha filha sua pele vai derreter porque já é o creme já é bastante hidratante oleoso com sua pele oleosa vai fazer isso aconteceu comigo professora aconteceu Amanda é porque ele é desse jeito eu comprei eu já perdi porém 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 Deusa existe os específicos da Nivea para cada tipo de pele os que são em gel o que são para pele seca os que são para pele oleosa então assim aqueles da latinha se você tiver uma pele ressecada você pode usar tranquilamente porque ele tem uma função de hidratação muito forte agora só assim para você usar com qualquer tipo de pele não é indicado diga professora eu já assisti um vídeo daquelas asiáticas ensinando a usar aquele creme da latinha tanto no pescoço como no rosto pois é pois é professora oi Amanda oi eu vou precisar me ausentar tá certo eu vou precisar me ausentar tem algum problema falta muito ainda ela tá sendo gravada qualquer coisa eu tenho que ir na farmácia se feche ok ok certo obrigado boa noite pra vocês boa noite então assim a Nivea tem uma linha assim maravilhosa se vocês olharem direitinho tem muito produto bom tem muita coisa legal e com preço acessível o melhor ainda é essa certo gente o envelhecimento cutâneo que é o envelhecimento da pele certo cutâneo pele então envelhecimento a gente sabe que todo mundo vai envelhecer é uma fase que ninguém pode passar né aí nós temos o envelhecimento intrínseco ou cronológico e nós temos o envelhecimento extrínseco ou fotoenvelhecimento nós temos o envelhecimento que é uma fase normal fisiológica da nossa vida e nós temos o envelhecimento que é provocado né por vários fatores aí e os os principais sinais do envelhecimento são diminuição do colágeno e da eletidade da pele aumento da rugosidade perda da maciez da luminosidade e aí a pele começa a ficar mais seca e áspera essas são algumas características de quando a gente tá com a pele envelhecendo certo e aí nós sabemos que uma das situações que são mais chatinhas na fase do envelhecimento são o aparecimento de rugas né e aí nós temos as rugas mais finas como por exemplo o pé de galinha né quando a gente ri ela opa tô aqui aí nós temos a perda de volume que a pele começa a perder esses contornos bonitos né e começa a despencar um pouquinho nós temos a perda da densidade então tudo isso aí vai sendo um dos sinais do envelhecimento e eu digo a vocês um dos pontos principais é a diminuição do colágeno no nosso organismo por isso que é importante a reposição desse colágeno seja através dos cosméticos seja através de pílulas que a gente compra mas é muito importante a gente tá sempre utilizando aí e beber bastante água licença professora e beber bastante água também é bom muita muita água e tem alguns alimentos que são ricos em colágeno por exemplo gelatina gelatina é rica em colágeno né o rim da gelatina é porque o açúcar que é muito doce mas a gelatina é rica em colágeno tem outros alimentos aí que são ricos em colágeno e a gente pode colocar a nossa dieta para melhorar o aspecto da nossa pele certo existe outros probleminhas de pele que eu vou falar mais à frente que são as manchas né que vai aparecendo aí também com o decorrer do tempo e principalmente pela falta do cuidado então existe aquelas rugas que são mais dinâmicas que elas só aparecem quando vocês se movimentam eu tô rindo aí aparece o bigode chinês ai meu Deus do céu eu fiz alguma mímica aí enrugou aqui meu pé de galinha então as marcas de expressão elas só aparecem quando eu faço alguma mímica às vezes eu tô falando e minha testa tá franzendo todinha então essas são as rugas dinâmicas aí nós também temos as rugas estáticas que é aquela que você não precisa movimentar nada mas ela tá lá aparecendo pra você né você mesmo paradinha a ruga está presente então tem pessoas que tem a tendência a ficar por exemplo aqui na testa né você tá calada sem fazer nada e a ruga já tá lá presente nós temos as superficiais que são bem fáceis de ser resolvidas com o botox e nós temos as profundas né que aí muitas vezes só pode ser resolvida em casos de cirurgia plástica né alguma dúvida até então sobre esse conteúdo que a gente tá vendo não não tranquilo né não ótimo foi tão bom que a hora passou que a gente nem viu 8 e 40 8 e 40 né e aí vamos só finalizar agora iniciar e finalizar o capítulo 6 do livro de você certo página 40 nós iremos falar agora sobre prevenção do envelhecimento cutâneo então a gente falou sobre peles falamos sobre as características e agora a gente vai aprender sobre alguns produtos para tratamento de envelhecimento e o modo de aplicação também desses produtos né gente eu falei pra vocês que existe várias coisas que podem estimular e o envelhecimento precoce né existe a questão do sol em excesso o frio também em excesso pode prejudicar a poluição o tabagismo o alcoolismo a mal alimentação o estresse tudo isso pode prejudicar aí na beleza e na qualidade da sua pele deixando sua pele menos vitalizada menos bonita menos equilibrada e aí a hidratação cutânea ela é importante para manter o conteúdo da água na nossa epiderme e manter a barreira epidérmica em perfeito estado então tem pessoas que acham que é besteira manter o cuidado mas nós sabemos o quanto é importante para manter a qualidade da sua pele então o envelhecimento do organismo como todo se relaciona com o fato das células somáticas do nosso corpo começarem a morrer e essas células elas não são mais substituídas e aí por isso que acontece aí né a forma a fase do envelhecimento que às vezes a gente não consegue reverter com tanta facilidade porque na juventude tudo é muito novo tudo consegue ser substituído mas na terceira idade não já começa a demorar um pouco mais aí as células a se modificar a se renovarem e aí minha gente sempre que a gente vai usar um produto com a intenção de rejuvelhecer a pele né a gente tem que pensar em produtos com anti-ding né que é anti-dade dermas cosméticos sempre sempre que possível então vocês tem que visar aí os princípios ativos do produto com vitamina A vitamina C vitamina E retinol alguns ácidos esses sim vão trazer a beleza da pele de vocês certo entre outros que a gente vê muitas vezes não traz muita coisa não então a gente precisa manter aí a busca por esses tipos de produtos certo com esses esses princípios ativos a forma de passar o produto a gente também não pega o produto coloca aqui na mão e vira de todo jeito não existe uma forma específica respeitando as fibras musculares do nosso rosto então região dos olhos a gente faz movimentos circulares né a região sempre quando a gente vai passar um produto a gente faz de dentro pra fora então a gente passa de dentro pra fora e não de fora pra dentro pra não ter essa quebra né e aí ó nunca esquecer de passar o produto né no pescoço o mesmo produtinho que a gente passa no nosso rosto a gente tem que lembrar de passar no nosso colo no nosso pescoço certo pra manter a beleza dos dois tanto do rosto como também do nosso pescoço ok então não esqueça testa trazendo pra cima nariz e boca trazendo de dentro pra fora e pescoço fazendo esse movimento pra baixo então é dessa forma que a gente deve aplicar aí os produtos certo e aqui são as dicas pra manter a pele bonita evitar exposição ao sol sem protetores evitar fumar bebidas alcoólicas açúcares e carboidratos vocês já estão vendo que a alimentação aí é essencial beber muita água quer melhorar o aspecto da sua pele toma dois litros de água por dia é da água por vinho que sua pele começa a mostrar aí uma hidratação natural praticar exercício físico também ajuda na qualidade da sua pele certo próxima aula a gente vai falar sobre cuidados com o rosto e cuidados com o corpão muito babado aí que eu vou falar pra vocês sobre produtos específicos para os lábios para os olhos para as mãos para os pés para celulites e entre outros aí ok deixo aqui pra vocês uma frase não é uma frase algo pra motivar o auto autocuidado menina hoje eu tô que engasgo que é uma beleza autocuidado o autocuidado pra vocês praticarem todos os dias eu vou dar esse potinho pra vocês na imaginação de vocês vocês vão imaginar que vocês estão com esse potinho na mão de vocês e vocês precisam todos os dias encher esse potinho que esse potinho tá aqui dentro de vocês mesmos certo então ó vocês precisam abaixar seu potinho de banhos relaxantes mexer o corpo ter um momento de massagem vocês mesmos massageia os pés massageia as mãos ou escutem músicas que vocês gostem se alonguem se exercitem escreva gentileza pra vocês mesmos amanheça o dia menina nossa como eu amanheço linda hoje como minha pele tá bonita como meu cabelo tá bonito hoje eu tô fã vocês já sabem o resto então todos os dias vocês precisam encher esse potinho de autocuidado e eu digo a vocês com toda certeza o cuidado que vocês tiram cinco minutinhos pra cuidar de uma pele pra fazer uma unha pra cuidar de um cabelo isso faz uma diferença tremenda pra sua vida pra o seu relacionamento com você mesmo é você se valorizando gente não só as mulheres como também os rapazes vocês precisam ter esses momentos né de cuidado então quando por exemplo quando eu levo vocês pra fazer essa prática de cuidado com a pele lá na sala de aula vocês ficam renovadas então por que vocês não fazem isso no dia a dia de vocês pra se sentirem renovadas todos os dias se sentirem lindas maravilhosas perfeitas e é isso é essa minha meu desfecho final da nossa aula alguma dúvida não professora eu tenho medo muito boa professora muito boa Oi Agatha gostei de um potinho porque eu acordo de manhã igual a raposa eu me suporto quando eu olho no escobro eu mesmo acabo comigo ah pois não faço isso não quando você se acordar você pode estar como for parece aquela pessoa que foi dentro de uma máquina lavar e tirou mas você se olha e sempre gente todos os dias temos um motivo pra agradecer todos os dias então por exemplo só de estar respirando né professora nesses últimos tempos então por exemplo ai minha doida professora meu cabelo hoje tá horrível gente agradeça por ter cabelo tem gente chorando porque não tem né ai professora hoje eu amanheci com minha pele horrível gente agradeça tem tantas pessoas sofrendo em hospitais fazendo tratamento de pele porque não tem ou porque tá enfrentando várias outras situações então agradeça por tudo que vocês têm precisamos trabalhar a gratidão né professora a gratidão exatamente e ser grato é verdade e ser grato nos estima a viver mais quando você é muito grata você tem mais força de vontade de viver nada ali a bala minha gente nada ali a bala é verdade por mais que você passe por um momento difícil mas você tem tendo a gratidão por exemplo hoje eu não tenho o que comer eu não tenho a mistura pra almoçar mas eu tenho o feijão o arroz eu sou grata porque eu tenho o feijão e o arroz quando eu sou grata eu vejo coisas positivas até no momento difícil agora quando eu não sou grata ai meu Deus que coisa ruim aquela coisa toda a grata e não rejuvenesce até a alma né professora imagina a pele isso então seja grato assim embaixo pois é então sejam gratos todos os dias vocês são maravilhosos todos que estão aqui né merecem ser felizes e outra coisa não deposite a felicidade de vocês em ninguém ninguém vocês precisam ser felizes com vocês mesmos é sabe aquela história que a borboleta ela vai atrás do jardim atrás da flor e não a flor que vai atrás da borboleta por quê? porque o jardim tá se cuidando né a flor tá se cuidando e as borboletas vão até a ela então se você não se cuida como é que as borboletas vão vir até vocês então por isso que eu sempre gosto de falar do autocuidado e de vocês estarem sempre buscando amar vocês mesmas independentemente de como vocês são ame seus defeitos é ame seus defeitos oi hoje eu tô mega feliz então porque hoje eu consegui fazer minha unha minha sobrancelha meu cabelo coisa boa muito bem muito isso é tão importante vocês tirarem esse tempinho pra vocês tem gente que acha que não pronto vou dar um exemplo tem pessoas que acham que a vida daquela pessoa é só o trabalho os filhos e acabou gente não e você a mulher que existe dentro de você né e a sua vaidade a vaidade ela só é pecado em excesso mas o descuido também é falta de zelo consigo com o seu corpo né então a gente precisa manter-se equilibrada e sim buscar ter um momento de cuidado com vocês mesmas e ó se arrume em casa mesmo e o principal né professora ter sempre o seu momentinho com Deus sim com certeza verdade se você não tem esse momentinho com Deus tipo não adianta você tirar o tempo pra você e não ter seu tempo com o Senhor com certeza pra falar de angústias de aprendizado de felicidade porque tá sempre lá disposto pra ouvir e sempre disposto pra chegar na situação de cada um é verdade exatamente eu sempre costumo dizer que nós somos eternos devedores a Deus então tudo que a gente passa a gente não tem como questionar porque a gente somos eternos devedores minha gente a gente não tem como pagar nada nada que ele faz por a gente então por mais difícil que seja a gente tem que dar gratidão porque a gente tá a gente não tem como pagar nossa dívida né só só ele mesmo então é isso dúvidas sobre o nosso conteúdo de hoje não professora não deixa eu só revisar aqui novamente a chamada pra me ver aqui quem foi que entrou e quem saiu Janaína quer falar alguma coisa não professora não quero não tá ok gente então vamos lá obrigada professora pelo carinho pela preocupação professora mostra a barriga professora a gente tá pequenininha ainda tá tímida tá tão timidozinho mas eu vou saber o sexo quarta-feira quarta-feira professora professora vai ter um menino eu pensei que não ia ser tão boa que bom Deusa que bom que teve uma boa Deusa é porque aqui a gente perde a vergonha Deusa a gente fica todo mundo com medo da professora e lá também parece que a hora passa mais rápido vocês se agonia pra ir pras paradas né tudo fica muito corrido é mesmo professora deve ser isso também é aí por isso que a gente aí em casa não vocês estão mais relaxados para dar aula paternada em meia-noite mas vocês não estão com a perreada para perder o ônibus para ficar naquela parada esquisita né então isso também é verdade é tá sendo bem proveitosa as aulas mesmo é você já está maravilhosamente bem gente então vamos lá Amanda Suênia Erin Neide Gilberlandia Uli Isabel não veio Ivoneide Jainara Janaína Janaína Gomes entrou agora agora há pouco tempo Janaína não foi minha filha mas não se preocupe Janaína a aula foi totalmente gravada e vai ser disponibilizada no grupo aí você pode assistir tá bom mas eu coloquei sua presença porque você entrou e aí você ainda pegou a metade do conteúdo eu coloquei viu ok Janaína deixa eu ver Jéssica coloquei Agatha coloquei Juciara coloquei Jucilene Catiu Celarissa todas com presença presente faltou Lidiane faltou Manoeli Márcia Bandeirista presente Maria Desuíte Maria Wilma Mirielle Priscila Raiane e Valdenice faltou só Renata também eu faltei chamar alguém aqui que tá presente ou não tá todo mundo que eu chamo eu não ouvi Agatha eu não ouvi Agatha então é isso meus amados e minhas amadas até segunda-feira que vem beijo 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 amém fiquem todos escondendo amém professora manda o nome do dermatologista tá bom professora manda manda sim tchau tchau tchau